Olá, salve, salve, está entrando no ar, ao vivo pelo Sinal Digital da TVE, a edição desta quinta-feira do Estação Cultura. E no programa de hoje, vamos conversar com a Margarita Zapata, neta de Emiliano Zapata, que está em Porto Alegre, para participar de um debate dentro da exposição Adelitas. Também vamos falar sobre a quinta-mostra do Teatro Glênio Pérez. E como hoje é quinta-feira, a jornalista e crítica de cinema Jaqueline Chala está com a gente para comentar um filme. E a música do programa fica por conta do Chico Saraiva, que faz show hoje à noite no Instituto Ling. A exposição Adelitas de Cíntia Verri aborda a participação das mulheres chamadas de soldadeiras na Revolução Mexicana de 1910. Durante o processo de criação das obras, a Cíntia conversou com a Margarita Zapata, neta de Emiliano Zapata, veterana da Revolução Sandinista, ativista social e socióloga. E a Margarita está em Porto Alegre para participar, num sábado, de um debate sobre o avô e sobre o feminismo em tempo de guerra e paz. E é com ela que eu converso agora. Seja bem-vinda aqui a Porto Alegre, bem-vinda ao Estação Cultura. Bom, esse debate vai ser para conversar um pouco sobre o teu avô, mais do que isso, para conversar um pouco sobre a tua história e sobre essa militância no feminismo e pela democracia também, né? Seja bem-vindo. Muito obrigada por ter me convidado e por estar aqui. Para dar voz, decimos a as mulheres que não têm voz. Sim, para mim é muito importante falar das mulheres, das mulheres, das Adelitas na Revolução, das mulheres na Revolução Sandinista e das mulheres em todas as revolucionais e em todas as luchas sociais do mundo. Não estamos atentos, não porque não seja uma revolução armada, deixa de ser uma revolução. Todas as ideias que são progressistas, que são para mudar as coisas. É que não entendo porque a gente tem muito medo da palavra revolução. se a palavra revolução só significa cambio. E o cambio tem que estar presente todos os dias de nossa vida, qualquer que seja nosso trabalho, qualquer que seja nosso que fazer, porque é a única forma de mudar as coisas. transformar é fazer a revolução todo dia, nas pequenas coisas sempre, né? Em as pequenas coisas, e às vezes essas pequenas coisas em que creemos que não estamos fazendo nada, que não estamos fazendo nenhum cambio, são as portadoras das grandes transformações sociais. Eu o vejo assim. Pontu é um desses exemplos, que a gente não está falando só das pequenas coisas, mas também das grandes coisas ou dos grandes movimentos também. E esses grandes movimentos, às vezes, começam nas lutas por coisas simples, como o direito à terra, o direito à vida, o direito à igualdade, né? O direito à vida, o direito à terra, porque o direito à terra é parte do direito à vida. Se você não tem direito à terra, como você vai viver, de que você vai viver? Havia um campesino nicaragüense que dizia, não somos aves para viver do ar, não somos peças para viver do mar, somos homens para viver da terra. Isso é uma realidade que nada nem ninguém pode mudar. Se você não produz, não pode viver. E algo que hemos esquecido, é que não somos autossuficientes, nem somos soberanos, em quanto à alimentação. E se não temos soberania alimentar, não vejo como podemos ter soberania nacional. É uma pergunta para os políticos. E dentro das lutas, as várias formas de lutar, desde as mais teóricas, as mais retóricas, até as mais efetivas, as mulheres sempre estiveram presentes em todos esses processos, né? É um pouco sobre isso também que você vai conversar, né, no sábado. Sim, é que as mulheres sempre hemos estado presentes, aunque não se nos cuantifique. O problema é que se as mulheres estão no frente das lutas, e estou falando de combates, de combates, de luta armada, uma vez que terminaram as revolucionais, elas querem, ou nos querem mandar de novo a casa. Porque vivimos em uma sociedade machista. E os homens, e muitas das mulheres também, não coincidem com a uma mulher lutando que não seja em sua casa, ocupando-se do marido, dos filhos, e de tudo isso que é tradicionalmente o que fazer das mulheres. Mas as coisas mudam, e uma transformação não pode ser completa sem a participação das mulheres. Porque, a ver, falamos de economia, falamos de democracia, falamos de todas essas coisas, como você bem disse, muito teóricas. Mas quem tem mais sensibilidade para dirigir a economia, e não somente dos hogares, mas também das grandes empresas? Quem tem mais sensibilidade para ser democrata e levar a democracia à casa? E da casa aos partidos, e dos partidos ao país? As mulheres. E se não, veamos, as mulheres somos a maior parte da população. E também somos as mãos das outras pessoas, e dizemos sempre em consignas, as mulheres somos a metade da população, mas também somos as mãos das outras metade, que também não se diz muito, e quando algumas o reclamam, então dizem, e se vocês são a metade da população, e as mãos das outras metade, por que não se pode mudar? Por que não se pode eliminar o machismo da sociedade? Precisamente porque nós somos parte desse machismo. Precisamos revolucionar, então. Em todos os aspectos, em todos os aspectos da vida. Não somente revolucionar, que agora tenho tanto poder, e tu tens tanto poder, e que vamos... Não, revolução também é consensuar os cambios, saber o que é o que mais convém para a população, em geral, para as mulheres, para os homens, para os netos. Somos uma sociedade que está permanentemente em evolução. Em evolução, e a gente precisa observar essa evolução, e deixar que ela aconteça também. Bom, a exposição Adelitas, ela pode ser visitada até domingo, no Memorial do Rio Grande do Sul, e o debate com a Margarita vai acontecer no sábado, a partir das três da tarde, no auditório Oswaldo Goidaniche, do Memorial do Rio Grande do Sul, para quem não sabe, ali na Rua 7 de Centro, 1020, na Praça da Alfândega. Um prazer muito grande conversar contigo, Margarita. Muito obrigada pela convidação, e espero que nos encontremos em outro momento, em que cambiemos os papéis. Eu estou sentada aí, e você aqui. Ah, ok. Allá te esperamos para também fazer uma entrevista sobre o que se faz aqui, e o que fazemos nós lá. Certo. Sempre espaço para a gente, para trocas, câmbios, e compartilhar, que é importante. Senão não há evolução. Senão não há evolução, e não há revolução. Não há revolução. Obrigado. Obrigado. E o músico Chico Saraiva está em Porto Alegre para o show de lançamento do livro Violão Canção, Diálogos entre o Violão Solo e a Canção Popular no Brasil. A obra é resultado da pesquisa que desenvolveu para a dissertação de mestrado. Agora a gente ouve um pouco do trabalho que o Chico Saraiva desenvolve no segundo bloco, eu converso com ele, a gente ouve mais música, a gente começa ouvindo música, agora. A gente chega, Chico. Vida, quem me der a ter asas e voar Te anulou, bem te vi Que só sabia Vida, quem me der uma aurora Que eu nascesse flor Lírio, dália, trevo ou rosa Desabotua Passarinho ou flor do campo Só pra ver meu bem passar E adivinhar assim tão perto Quem me vê sem notar E aí, vida, te peço Que eu mereça só um olhar Pra essa flor que ofereço Sem preço Ou escuto o meu cantar Passarinho que floresce Carece Tempo bom caloriar Vida minha se atendesse Essa prece Felicidade Hoje em dia Deseja Deseja Oh, Iberamar Nesse mar tem mironga Vou mirongar Oi, beira-mar Nesse mar tem mironga Vou mirongar Acende-me, me escandeia Foi lá na areia Pra algum sete onda Linda sereia Mas depois de sete noites De lua cheia Minha escandeia Tava acesa na areia E aí E aí E aí E aí Eu, flor, deseja beijar a flor, passarinha Valeu, Chico. O Chico Saraiva segue conosco no segundo bloco. A gente fala também sobre os shows de lançamento do livro. E também a gente fala sobre os projetos que também tem... Pô, tem o livro, tem o site. Daqui a pouquinho a gente fala sobre isso. Estão abertas as inscrições para a quinta amostra do Teatro Glênio Pérez. Podem ser escritos projetos de dança, circo, música e teatro. Eu converso agora com a Rosane Maria Dalsasso, da comissão organizadora da amostra. Mais uma vez chegando a amostra em quinta edição. E uma amostra para quem não conhece, para os artistas gaúchos, é bastante importante, principalmente porque tem um espaço bacana, um equipamento público a ser utilizado e um cachê também interessante. É sempre bom falar, salientar essas duas questões, né? Exatamente. É um prazer estar aqui para falar sobre uma amostra que... Bom, é uma amostra da Câmara Municipal de Veador de Porto Alegre, mas é um edital aberto para todo o Brasil, né? E que está na quinta edição, poderia estar na sexta, mas não tivemos um ano. Bom, esse teatro, ele tem 80 lugares, né? O Teatro Glênio Pérez, que homenageia o Glênio Pérez, também com o mesmo nome do Largo Glênio Pérez. Com mais de 10 cadeiras extras que podem ser colocadas, então são 90 lugares. Já passaram por lá, nessas quatro edições, cerca de 9 mil pessoas. Nós temos fila de espera em todas as noites de espetáculo. Os ingressos são gratuitos, mas precisam ser retirados na Câmara de Vereadores antecipadamente. Bom, os artistas que estiverem aprovados terão duas noites de espetáculo, duas apresentações, né? Tudo sempre no segundo semestre desse ano. E aí, os inscritos podem buscar o edital, já está disponível, né? Sim. As inscrições deste ano serão até o dia 30 de maio. A gente pede para que não deixem para o último dia, de preferência, né? Que normalmente acontece assim. Mas serão, então, selecionados 14 espetáculos, que, na verdade, serão 28, né? Iniciará no dia 9 de agosto, a mostra, e vai até a primeira semana de dezembro. Todo o edital, com todos os anexos, está no site da Câmara Municipal de Porto Alegre, né? www.câmarapo.rs.gov.br Também existe um e-mail, mostradeartes, arroba camarapo.rs.gov.br E as dúvidas poderão ser tiradas na sessão do memorial da Câmara de Vereadores, com integrantes da comissão, também pelo telefone 3220-4318. Como já é, estamos na quinta amostra, nós já aperfeiçoamos esse edital, né? Durante esses anos, então, também o recurso foi aumentando, né? Para grupo, o valor do cachê é de 14 mil reais, por duas apresentações, e para solo, né? É 8 mil e 500 reais. Então, num período em que nós estamos com problemas da Lei Rouanet, né? Ou seja, a Lei Rouanet está quase sendo extinta. Em nível de Estado, ainda não temos muitos editais, né? Está se iniciando. No município de Porto Alegre, também, Fundo Pro Arte, não está havendo. Então, nós temos o edital da Câmara Municipal de Porto Alegre, com o objetivo de formação de público, com o objetivo de exatamente proporcionar a população de Porto Alegre e região, que vem bastante gente da região também, espetáculos de dança, de teatro, de música e de circo. Sendo que os cachês são pagos logo seguidos, assim, dez dias após as apresentações. Exato. Então, também tem toda uma equipe da comissão ali que pode ajudar durante o processo de inscrição com o edital, para quem tiver algum tipo de complicação. Então, a quinta amostra do Teatro Glênio Pérez, as inscrições vão até o dia 30 de maio, então tem um mês inteiro. Tu pode ir lá, buscar o edital e, conforme tiver algum tipo de dificuldade, busca a comissão. Sessão de memorial da Câmara Municipal de Porto Alegre, na Avenida Loureiro da Silva, 255-TERRE. Obrigado, Rosane, pela tua participação aí. Obrigada. E até a próxima, certo? Até a próxima. Bom, a gente faz agora um pequeno intervalo e volta com Dica de Cinema, da Jaqueline Lixala, e com a música do Chico Saraiva, é um instante só e a Estação Cultura já está voltando. Estação Cultura, de volta para o comentário de cinema da nossa colega jornalista e crítica, Jaqueline Lixala. E qual é o filme de hoje, Jaqueline? Seja bem-vinda à Estação Cultura. Tudo bem, Jaqueline? Tudo bom. Chuva é a Cantoria na Aldeia dos Mortos. É um filme que estreou, inclusive, na outra semana, lá no Simbancários. E é um filme que ganhou o prêmio especial do júri, lá no Festival de Cannes, na mostra Ancertan Regar, em 2018. Ele é uma coprodução luso-brasileira, dirigida pelo João Salavisa, que é português, e pela René Nader Messora. Ele é um filme que fica naquela fronteira bem intrincada, do qual já deu muitos frutos, inclusive nos últimos tempos, que é entre o documental e o ficcional. Na verdade, ali tudo é real, porém ficcionalizado. O que é ficcionalizado é a história do índio, do jovem índio Henrique Iñac Craó, que, depois do luto do pai, depois da morte do pai, precisa fazer o ritual do luto. Ao mesmo tempo, ele está sendo assombrado pela ideia de que ele será o próximo xamã da aldeia, ou pajé. Ele se sente perseguido pelo espírito, que seria o espírito guia dele, que é a Arara. E, em torno disso, ele está rejeitando esse papel. É mais ou menos como o pai afasta de mim esse cálice, a história do Henrique Craó. E, nessa fuga dele, ele acaba indo para a cidade, para o meio dos brancos, lugar onde ele é visto, obviamente, como estranho, o estrangeiro, e no qual, obviamente, ele não poderia se adaptar. Mas o que o filme faz é mostrar o limite dessa cultura que parece que está em extinção, e pelo qual também a gente parece nutrir um certo luto. O filme, na minha opinião, é um filme bem triste e melancólico, até porque ele trata disso, ele acaba mostrando isso. Todos os rituais, tudo aquilo que está encenado ali, é de verdade. Inclusive, o próprio ritual do luto é um ritual que os diretores tiveram de filmar várias vezes para conseguir um de verdade, para conseguir um que fosse o mostrado pelo filme. E, ao mesmo tempo, a gente sabe que todas as aldeias, não só essa dos Craó, estão vivendo essa questão da luta pela terra, do direito a estar na sua terra. Então, esse filme parece que traz essa história do luto no meio de uma narrativa toda recheada por um realismo fantástico, porque o Henrique Craó, de fato, conversa com o morto, que é o pai dele, e tem toda uma questão sobrenatural envolvendo todo esse desespero dele, esse desconforto por ser o novo pajé da tribo, por ser escolhido como o novo pajé da tribo e se recusar a esse papel. Então, tem todo um luto envolvendo. O filme é belíssimo, as imagens são belíssimas, é inacreditável como é que eles conseguiram fazer fazer de toda aquela natureza uma coisa tão, um quadro tão real e, ao mesmo tempo, tão ficcional, tão cheio de tintas, assim. Bom, e essa é a dica do cinema que está em cartaz agora, nessa semana. E, na trilha na tela, no final de semana, filme que já não está mais em cartaz, concorreu ao Oscar no final de semana. Exato. É o vice, que, aliás, poderia muito bem ter dado o Oscar para o Christian Bale, que fazia o papel do vice-presidente norte-americano Dick Cheney, um papel que a gente pouco conhecia, que ficou conhecendo através do filme. E a música é do Nicholas Brittle, o mesmo autor que fez a trilha do Moonlight e do Grande Aposta, que também era desse diretor do Adam McKay. Então, Nicholas Brittle, na trilha na tela, sábado. Na trilha na tela, sábado, 18 horas, na FM Cultura 107.7. E, semana que vem, tem mais Jaqueline Chala aqui no Estação Cultura. Obrigado, Jaqueline. Agora, vou ali para o lado, porque, hoje à noite, o compositor, violonista, cantor Chico Saraiva faz show no Instituto Lingue. Ele mostra o trabalho que desenvolve nos últimos anos e faz o lançamento do livro aqui, Diálogos entre o Violão Solo e a Canção Popular no Brasil. Livro que também é a dissertação de mestrado e também uma vivência muito grande, né, Chico? Você já vem vindo aqui ao Estação Cultura, tudo bem? Prazer estar aqui. Estava falando sobre esse trabalho, realmente, de um período da minha vida bem longo, assim. Bom, e ele fala, ele traz esse traçado de aproximando, tipo, a música de concerto através do violão e a canção popular, é isso? Sim, aqui no Rio Grande, inclusive, a gente percebe como é forte, né, essa tradição do violão que a gente chama de concerto clássico, muito por causa da proximidade ao Uruguai também, que é uma escola onde o grande mestre nasceu, Carlevaro, é uma figura-chave que influenciou o Brasil todo. O Sul é muito, é uma referência muito forte para o Brasil todo no que tanja o violão ligado à tradição escrita, né. E a gente sabe que isso se mistura livremente, como tudo que acontece em cultura, né, com a canção popular de uma forma muito poderosa, né, muito fértil no Brasil. E como eu, como artista, faço isso desde sempre, já tenho seis discos gravados, muitos dos quais lançando aqui com a equipe da Rádio TV Cultura, né, tive essa vontade de fazer uma reflexão e conversar, sobretudo, com os mais velhos, né, que atuam nesse limiar da canção popular com o violão solo ligado à tradição escrita, sobre essa, vamos dizer assim, essa contaminação, essa fertilidade, esse trânsito. Bom, e aí tu fizeste a tua pesquisa e tu buscou também conversar com algumas pessoas. E entre, foi, aos extremos, quem trabalha com a música clássica, a música erudita, essa música de concerto, quem trabalha com a música popular e quem está no limiar entre as duas coisas, né. Exatamente. Pelo lado do violão de concerto, entrevistei o Sérgio Assade, Paulo Belinati e Marco Pereira. Pelo lado da canção popular, João Bosco, Paulo César Pinheiro e Luiz Tati. E no vértice, como você comentou, o Guinga e o Elomar, para a minha perspectiva, para o meu mundo, para o meu diagrama pessoal, a gente sabe que cada pessoa no mundo vai construindo essas complexidades, todo mundo tem um mapa desse tipo. Esse é o mapa que eu ao qual me dedico há muito tempo e estudei. Depois de muito tempo, chego a um formato de livro, assim como em outros formatos também. Bom, como a gente falou, outros formatos, os outros formatos tem no site, violão, canção, tem como tu ver partituras, trechos das entrevistas, escutar trechos das músicas, parte do que está no livro, mas não dispenso o livro, obviamente, né. O livro é interessante tê-lo. Tem um filme também que já foi exibido aqui em Porto Alegre, vai ser exibido em Bajé e também vai ser exibido em Pelotas também. Exatamente. Hoje a gente está às 20 horas no Instituto Lingue, fazendo show, porque ontem tivemos esse evento da exibição do filme e o do bate-papo, o lançamento formal do livro, assim, aqui em Porto Alegre, no Núcleo de Estudos da Canção. Agora, amanhã, estamos indo para Pelotas, realizar essas mesmas atividades e no sábado, para Bajé, que é até terra natal do meu pai, então estou muito feliz de estar indo reencontrar um ambiente que eu frequentava quando menino, né, e estou indo lá de novo. Então, para quem está em Porto Alegre, hoje, a partir das 20 horas, no Instituto Lingue. E também, para quem tem acesso à internet, vá buscando por aí, porque tem bastante material do Chico Saraiva, principalmente sobre esse livro também. Chico, queria agradecer a tua presença aí e pedir para tu encerrar a Estação Cultura desta quinta-feira com um pouquinho mais de música para nós e a gente volta ao vivo amanhã. A gente tem a nossa reprise hoje, a partir das 21h30, dá tempo de ir no Chico Saraiva e voltar a assistir a reprise. Maravilha. Chico, satisfação, por favor, um pouquinho mais de música para nós. Vou tocar o Baiano do Tomás, que é uma parceria minha justamente com o Luiz Tati, um dos entrevistados. Eu, quando tive um filho, 16 anos atrás, fiz essa melodia, mandei para ele e ele me presenteou com essa letra que agora eu compartilho com vocês. e ele me presenteou com essa letra Quando o filho do filho do pai nasceu tão bem O avô que era pai do seu pai foi ver o neném Ele viu que seu filho sorria, isso já lhe agradou Era o filho que o filho queria e que agora chegou Tinha um pouco do pai e mais um pouco do avô Quando a mãe desse filho do pai teve o neném A avó que era mãe dessa mãe não passou bem Ela via que a filha sofria, isso lhe dava dó Mas o filho da filha trazia uma alegria só Tinha um pouco do amor